Olá, pessoal! Notícia importante de última hora. Foi publicado no DJE de hoje a pauta da próxima reunião do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que acontecerá dia 28 de agosto. Entre essas pautas está a homologação do concurso para servidores do tribunal, regido pelo edital 01-22. Isso é um avanço muito importante, porque quem está acompanhando esse concurso sabe que ele já vem se delongando há muito tempo. Ele foi objeto de dois PCAs no CNJ e ele quase esteve para ser anulado. Nas várias reuniões que foram realizadas entre o tribunal, a comissão de aprovados e os sindicatos, isso foi dito várias vezes pelos representantes do tribunal, sobre a possibilidade efetiva de anulação do concurso. Contudo, com a intervenção dos sindicatos, uma proposta por nós apresentada e defendida pelo Sérgio Smig em uma audiência no CNJ, conseguimos salvar o concurso. A homologação desse concurso é muito importante. Nós temos aí acompanhado nas comarcas que a gente visita a defasagem no quadro de servidores. Então, a recomposição do nosso quadro é de suma importância. E, além disso, os aprovados no concurso estão com uma expectativa enorme. Já são mais de dois anos na espera pela finalização do Sertano. Então, é isso. Está marcada a deliberação sobre a homologação. Ainda essa semana, nós vamos atuar aí junto ao tribunal para garantir essa efetiva homologação. E, se Deus quiser, dia 28, a gente vai voltar com uma boa notícia para todos. Até lá!